Chegando em Varzegrande, que é responsável pela área de Rosário Oeste, Caterópolis, de Jangada. Queria primeiramente cumprimentar o representante do Legislativo, representante do Executivo, o oficial da Polícia Militar, e dizer que o Corpo de Bombeiros não está medindo esforços para reduzir o número de comitê queimadas em terreno urbano, incêndios florestais no nosso estado. O Varzegrande, hoje, começou o projeto lá dentro da cidade, em parceria com o Executivo Municipal. Temos, obviamente, a intenção de terminar esta parceria com o município de Rosário Oeste. Vamos fazer uma parceria também com o município de Nobres. Vamos fazer uma parceria com o município de Livramento. Todo o nosso esforço, sozinho, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente precisa das prefeituras. E o que a gente pede das prefeituras é a formação, o pessoal para nós formarmos a brigada e a viatura que a gente consiga colocar em campo para fazer o combate às queimadas. Nesse período seco de quatro meses, mais ou menos, de julho até outubro, o período é bastante crítico. Falta chuva, o tempo, a umidade relativa do ar diminui, fica propício à ocorrência de chuvas. É cultural no nosso estado, uma cultura que deveria acabar, do pessoal limpar os terrenos urbanos utilizando fogo. Com a presença dos senhores aqui em Rosário Oeste, a população sabendo que existe uma brigada municipal mista de brigadistas da prefeitura e bombeiros militares, vai inibir essas pessoas de colocarem fogo nos terrenos urbanos. Uma das funções dos senhores também é visitar as rádios, ir nas mídias locais e fazer esse papel de conscientização da população para que não coloque fogo. A pessoa que coloca o fogo, ela não está prejudicando somente vocês que vão ter o trabalho de apagar o fogo, está prejudicando a saúde dela e de todos os moradores da cidade. Não só a saúde, mas também o meio ambiente. Então, eu gostaria muito de agradecer, em especial, a equipe do Corpo de Bombeiros, a pessoa do Tenente Delvino, o Sargento Marconi, o Sargento Cleiton, que não medem esforços para estar ministrando essas instruções de brigadas de incêndio florestal aos senhores. Agradecer a parceria da Polícia Militar aqui pela sessão do espaço para o treinamento. Agradecer novamente o Executivo Municipal, o Legislativo, pelo apoio que nos tem dado. E agradecer também, especialmente, os senhores que estão aqui recebendo treinamento e vão ter esse trabalho árduo. Não pensem, senhores, que o trabalho, esse treinamento que os senhores passaram é pouco perto das queimadas que podem ocorrer. Então, a gente gostaria de agradecer muito o empenho dos senhores e contar com os senhores nos próximos meses. Muito obrigado. Obrigado.